Então, fala minha família de casa, na voz aqui, é DJ David SB. Tô passando aqui pra achar meu segundo podcast, no primeiro coro com o meu, e no segundo, nada mudou. Também queria achar minhas recomendações aqui, alô parceiro Vicky Tindo Cortes, alô GR Eventos, tamo junto. E também pra quem quiser estar contratando um piquezinho da 12, só acionar meu parceiro J, 027-998-08-0516, acionar meu parceiro J, valeu? E também queria achar alô pra toda a família, alô toda a família da 12, toda a família do Iraque, alô parceiro Raul, alô parceiro NC, alô parceiro EG, alô parceiro Rogério, alô parceiro Caim da Serra, alô parceiro MCDG do Estrela, tamo junto. Opa, 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 fala minha família de casa, na voz aqui eu mesmo, DJ 2L do Estrela, diretamente da 12, passando para deixar minha participação no podcast, no meu parceiro DJ David SB, valeu? O podcast 002 do DJ David SB, muito piquezinho da 12, muito piquezinho de vitória, que geral já tá ligado. Oi, oi, podcast 002, de quem? David do SB, podcast 002, de quem? David do SB, é dele, mas ela quer fuder na onda, ela quer se satisfazer, quer fuder na onda estudando David do SB. Quando ela chama sua colega, ela quer sentir prazer, vai, ela cai com a xareca, ela quer, mas ela cai com a xarequinha a noite toda, ela quer fuder. Escuta o 02 do David do SB, do David do SB, na mesma hora tu vai pensar em fuder. Escuta o 02 do David do SB, escuta o 02 do David do SB, na mesma hora tu vai pensar em fuder. Mudar em avançada, ele vai satisfazer, escuta o 02 do David do SB. É que essa novinha sentando é o trem, e vem me dando chá de bucetada, é que ela fode como ninguém, ela é brava. É que essa novinha sentando é o trem, e vem me dando bucetada, é que ela fode como ninguém, ela é brava, ela é brava. É a onda do balan, que ela vem dando sentadão. Bapeirão é aqui do trem bala, vai fazendo a posição, bapeirão é aqui da doze, vai fazendo a posição. Bucetadão, 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 quica na pica com o xarecau. São Benedito, São Benedito. Relembrando as presepadas, com a doida legal de chá, tudo guardado na mente, não é cloud do celular. TBT do que não pode se postar, TBT do que não pode se postar. Com a sequência, com a sequência, com a sequência de botada, com a sequência, com a sequência, com a sequência de botada. Lembra? Fiz elas gozar, TBT do que não pode se postar, TBT do que não pode se postar. Com a sequência de botada, Davi fez elas gozar, TBT do que não pode se postar. TBT do que não pode se postar, com a sequência de botada. DJ Davi tá tocando, vem mulher na posição. O Davi tá tocando, ela fica de quadrão. A mulher aqui do baile vai fazendo a posição. A mulher do baile vai fazendo a posição. Vai, vai, cabelo no chão, joga esse rabitão. Vai, vai, cabelo no chão, joga esse rabitão. Vai, vai, cabelo no chão, joga esse rabitão. Vai, joga esse rabitão. São Benedito. São Benedito. Vem, lembrou das reservadas, com a noite a legal de chá. Vem me perguntar aonde eu tô, eu vou te responder. Tô curtindo o baile ou tá espolha da paz. Queria doutor e eu não quero mais saber de você. Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra fuder É pé pega subindo e descendo, é pé pega descendo e subindo É pé pega subindo e descendo, é pé pega descendo e subindo E pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta pé pega no chão Lá 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 lá, pé pega no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Rasta pé pega no chão, vem jogando assim, pra cima de mim Porno xerequinha aparecer, bota xerequinha aparecer Bota xerequinha aparecer, bota xerequinha aparecer Porno xerequinha aparecer, bota xerequinha aparecer Bota xerequinha aparecer, bota xere January Música Desenrolei, caiu no papo, as novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho, vai rolar sacanagem Dentro da intromassagem, o dinheiro nós come quer quer Tô tipo shake com várias mulheres, elas bateram cabeça Vou te explicar o que elas querem, andar de carro e portado Fumando um baseado, levar elas pra suíte O puteiro tá formado, maldade tem eu na mente Elas sabem minha intenção, pra ganhar tem que perder Essa é a lei do mundão, e tal história o xandão Vamos comemorar, quem comanda tudo é lógico Ela faz o que nós manda, manda subir tem que subir Manda descer tem que descer, hoje quem tá sentando é tu Mas amanhã não é você, que o ditado é certo Nada é para sempre, hoje nós come você Agora o refrão Entendeu ou não entendeu, nós somos o rei da mulher Todas vira é que é nóis, mas nós escolhe Hoje em dia é só rolar, escutando o pose do roto Hoje em dia é só rolar, escutando o pose do roto Quem entendeu ou não entendeu, nós somos o rei da mulher Todas vira é que é nóis, mas nós escolhe Quem nós quer bater essa vida de chefe Nós passou maior sufoco Hoje em dia é só rolar, escutando o pose do roto Hoje em dia é só rolar, escutando o pose do roto Hoje em dia é só rolar, escutando o pose do roto Era isso que eu queria, então senta pra valer Já desde mó tempão que eu tô querendo te comer Era isso que eu queria, então senta pra valer Já desde mó tempão que eu tô querendo te comer Era isso que eu queria, então senta pra valer Era isso que eu queria, então senta pra valer Já desde mó tempão que eu tô querendo te comer Era isso que eu queria, então senta pra valer Era isso que eu queria, então senta pra valer Era isso que eu queria, então senta pra valer Já desde mó tempão que eu tô querendo te comer Era isso que eu queria, era isso que eu queria Era isso que eu queria, era isso que eu queria Era isso que eu queria, era isso que eu queria Era isso que eu queria, era isso que eu queria Era isso que eu queria, era isso que eu queria Vai Santana Rebolando Bem gostoso Sem parar Vai Santana Rebolando Bem gostoso Sem parar Dropa do doce Fica de soso, tá procertando o baile da doce Droga do doce Fica de soso, tá procertando o baile da doce Droga do doce Droga do doce Evoluiu Dropa do paizão, tem mais de quarenta fuzil DJ trebolada, alemão correu quando ouviu Quando me viu Daqui passa nada, tá gostosinha Alemão não tenta pra não morrer E não é só pra vir fuder Ela quer os amigas aqui do TV Daqui passa nada, tá gostosinha Alemão não tenta pra não morrer E não é só pra vir fuder Ela quer os amigas aqui do TV Daqui passa nada, tá gostosinha Alemão não tenta pra não morrer E não é só pra vir fuder Ela quer o Davi do TV Daqui passa nada, tá gostosinha Alemão não tenta pra não morrer E não é só pra vir fuder Ela quer os amigas aqui do TV Vem, senta pra tropa dos faixa Pode com a tropa dos faixa Vem, hoje é o patrão que te bota Hoje o gerente te taca Vem, senta pra tropa dos faixa Pode com a tropa dos faixa Joga xereca pros faixa Senta pra tropa dos faixa Vem, cê dá pra trova nos faixa, vem, pode com a trova nos faixa Vem, hoje a patrão que te bota, vem, hoje gerente de taca Vem, cê dá pra trova nos faixa, pode com a trova nos faixa Vem, joga xerega com os faixa, vem, cê dá pra trova nos faixa Nova doze, Davi, é o Davi do ACV Nova doze, pensa pra se ver Minha base é humilde aqui na favela Mas minha cama cabe, eu e ela Então, brata nova e é que os cria te pede É a tropa doze, tipo o gueta Então, para de quatro, empina a bunda e começa a jogar Mãe, na favela, o DJ Davi que toca putarinha Na favela, ritmando o que nós mandamos pra menina Na favela, o pico é esse, é muita ousadinha O bucetinha, o bucetinha, vai relaxando na pica dos cria Esse é o zero zero do DJ Davi, sua putada Vem foder com os pitbucos, faixa preta da favela Vem foder com os pitbucos, faixa preta da favela Que pega sua xerequinha e acaba com ela Vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma, vai toma Vai tomando piroca da noite toda sua cadela Vai tomando piroca da noite toda sua cadela Quando amanhece o dia, Nael te dá leite na goela Quando amanhece o dia, Davi te dá leite na goela Vai tomando piroca da noite toda sua cadela É os cachorrão da madrugada cheio de ódio no peru Piranha quer se envolver, nós vai mandar um papo Pato, tapam na cara, vai rolar e vários tapam no bumbum Se envolve com os pitbucos, se envolve com os pitbucos Mas aqui tu tem que dar shot e se vir vai ter que dar cu E quando vê o DJ Davi, pitbucos, a droga o bumbum Quando vê MCV, tim pitbucos, a droga o bumbum Se envolve com os pitbucos, se envolve com os pitbucos Mas aqui tu tem que dar shot e se vir vai ter que dar cu Se envolve com os pitbucos, se envolve com os pitbucos Mas aqui tu tem que dar shot e se vir vai ter que dar cu Tropa do doce, tropa do doce, tropa do doce Tropa do doce, tropa do doce Hoje eu quero ver se ela gosta ou não gosta Pula, pula, não vai ter hoje, vai tomer no camelote Hoje você vai pular com a bocetinha na minha bala O Davi que me falou que hoje ela salva o bonde Vem você e sua colega pra fuder fulman e spike Vem você e sua colega, pra fuder fumando em Skype Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma pro Tiane Toma, 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 toma Toma, toma pro Tiane O Davi não te beija, o Davi ele só te come Toma, 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 toma Ela querendo me dar, eu aqui vendendo droga Vou botar meu contenção e vou botar aí agora Manda a localização que o Uber busca na porta Quando chega aqui na 12, tu vai sentar na piroca Quando chega no trem para, tu vai sentar na piroca Toma na chota, na chota, na chota, na chota Toma na chota, na chota, sua filha da puta só gostosa Toma na chota, na chota, na chota Toma na chota, na chota, sua filha da puta só gostosa Toma na chota, na chota, sua filha da puta só gostosa Toma na chota, na chota, na chota, vai, vai Toma na chota, na chota, sua filha da puta só gostar Mas é o trezinho do boladão, tá indo na sua direção Então bota a mão no joelho, ou bota tua mão no chão Então vai pina a buceta, joga na cara dos irmão Passa o bucetão, joga o xerécão, passa o bucetão, joga o xerécão Vai, joga essa xeréc pra quem tá de glock na mão Passa o bucetão, joga o xeréc, passa o bucetão, joga o xerécão Vai, joga essa xeréc pra quem tá de glock na mão Esse é o Didi Davi, bem mulher tá tranquilão É o MC Nael, passa no seu bucetão, passa o bucetão, joga o xerécão, passa o bucetão, joga o xerécão Vai, joga essa xeréc pra quem tá de glock na mão Vai, joga essa xeréc pra quem tá de glock na mão Dropa do doce, dropa do doce Dropa do doce, dropa do doce O Davi que me falou que hoje ela é só o fogonte Bebeu, 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 bebeu É o Mec Mec, tranquilo, hein? Sem ser muito esplanado Nós aqui comendo as fatos e os alemão do outro lado Se tenta bater de frente, Davi, passa o recado Se tenta bater de frente, os creda doce, passa o recado Que se brota na favela, vai ficar todo furado Que se brota aqui na doce, vai ficar todo furado Nós tá comendo as piranhas nos alemão sentando arco Nós tá comendo as piranhas nos alemão sentando arco Pensa que nós tá de bobeira, vai vendo, tá palmeado Nós tá comendo as piranhas nos alemão sentando arco Nós tá comendo as piranhas nos alemão sentando arco Pensa que nós tá de bobeira, vai vendo, tá palmeado Essa é nova, pode avisar, essa é foda Avisa todos os irmãos Vota a isada E pro estolo de AK Vota a isada Pros melhoresictos Vota a isada Vota a isada E pro estolo de AK Vota a isada Pros melhoresictos Vota a isada É o Mec, Mec, tranquilo, sem ser muito espanha Quase aqui com menos pra te ensinar Vai sentar na pipi, ganha, hein Vai sentar na pipi, ganha, hein Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Vai sentar na pipi, ganha, hein Vai sentar na pipi, ganha, hein Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Você só tá me querendo porque eu tô de pistola E que te passa de bloco Ela pisca a xereca, não importa que ela é pate Ela brota na favela, todo final de semana Vi que te machuca ela, só pirocada de 90 Escangalhando a jota dela Esse eu vou DJ da FI O moleque tá caindo de 90, agora o bebê E o moreno linda tá cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão Tu, 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 triste tá cantando Eu pego a melodia, o vale de favela O ritmo é assim A questão nunca aceita, o farmacê de dance Me chama de safado, puto cafajé A questão nunca aceita, o farmacê de dance Me chama de safado, puto cafajé Tu, 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 triste tá cantando Eu pego a melodia, o vale de favela O ritmo é assim Pode brotar e chama suas colegas Que hoje vai ter bailoa na favela DJ Davi do SB vai tá tocando E as novinhas, tudo jogando Pode brotar e chama suas colegas Que hoje vai ter bailoa na favela DJ Davi do SB vai tá tocando E as novinhas, tudo jogando Quando ela vê o Davi de pistola Ela joga, ela joga Que nota de lazer na favela de Marola Ela brota com a Jota Quando você vê os menor de pistola Então joga a Jota Que nota de lazer no 12 de Marola Ela brota com a Jota Esse é o com o DJ Davi O moleque tá caçando Agora eu vi Quem mora é a lenda da conta pecada É a putaria que você quer É a putaria que você vai ser Hoje tu fode a xereca Pros criado SB Eu sei que tu é piranha Sei que tu é vagabunda O que tu não faz com a Jota Eu sei que você faz com a bunda Eu tô falando é da Vanessa Filha da puta mentirosa E de eu pagando a Maria e veio Tentar na piroca Tu tá no baile da 12 Então se solta a malandra Tá no baile Tô trem bala Então se solta a malandra Olha, desce com a Jota E não se acanha Sobe com a Jota E não se acanha Então mostra tudo Seu 50 tô de piranha Olha, desce com a Jota E não se acanha Sobe com a Jota E não se acanha Mostra pro Guilher Seu 50 tô de piranha Mas ela sabe que é gostosa E quer mostrar seu talento E pela bunda de frente pra câmera Te envolvendo no movimento Então vai, arruma o quarto E posiciona a câmera, moleque Vai vídeo dançando Fazendo cara de piranha, vai Vai vídeo dançando Fazendo cara de piranha Desce, desce até o chão Devagarinho você levanta, vai Vai vídeo dançando Fazendo cara de piranha, vai Vai vídeo dançando Fazendo cara de piranha Mas só vai fazer no vídeo Aquilo que tu faz na cama Ao som do DJ Davi Ela rebola sem vergonha Ao som do MC Nael Ela rebola sem vergonha, vai Vai vídeo dançando Fazendo cara de piranha Ao som do DJ Davi Ela rebola sem vergonha, vai Vai vídeo dançando Fazendo cara de piranha O baile tá começando Ela tá naquele pique De brotar pela favela Pra ter contato comigo Pra ela não vir sozinha Eu chamo as amigas dela Que hoje é dia de barra e promoção de lança Pra ela se entorpecer Ela só quer foder com o velho de burro Que já tá conhecido na favela Que tá forte Que é do correio Jogar pra mim Esqueci a liga quando me vê de loucada Tô envolvido na mamacia do TT E mandar mensagem cair pra mais Hoje tudo é coça de piranha Você é mais forte Jogar pra mim Esqueci a liga quando me vê de loucada Tô envolvido na mamacia do TT E mandar mensagem cair pra mais Hoje tudo é coça de piranha Você é mais forte Parinoli na comunidade Os cria a vontade Vara a bente na pista Véi que hoje vai dar bom Com esse amigo de praça Estou no de beiradinha Eu vou chegar chegando Pra fumar um balão É que eu amo minha favela Não vivo sem ela Quebra tudo no baile Na onda tampão Só a firme na espiranha Enquanto aperto um balão Só a firme na espiranha Na ondinha que ela gosta Só a firme na espiranha Enquanto aperto um balão Só a firme na espiranha Na ondinha que ela gosta Só a firme na espiranha Enquanto aperto um balão Aqui é o brinquedo, o cara eu vou mandar Aqui é o brinquedo, a putaria eu vou mandar Tu quer dar? Então dá, tu quer dar? Então dá Deixa aqui nas Pikachu, a porra da buceta Deixa quem quiser falar, tu quer dar? Então dá A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá, tu quer dar? Então dá A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Vai descer na bucetinha Vai descer na bucetinha As fatas, as fatas, as fatinhas, no chão As faitas, as faitas, as faitas, as fadinhas do céu As faitas, as faitas, as faitas, as fadinhas do céu Tá de manhã, tá de manhã, ó o sol lá Ó o sol subindo, geral e brasando Na onda da bala, esse é o vale do trem bala Não tem calor, até sete horas da manhã, meio dia Não tem calor O dia já tá amanhecendo, mesmo assim ela joga na cara Eu tô tranquilão, na pedrinha do trem bala Ela tá com a sua amiga, mesmo assim ela se destaca Quando solta o beat fino, ela joga a sereca na cara Joga a sereca na cara, eu tô tomando minha bala Joga a sereca na cara, eu tô tomando minha bala Tu tá de quarto dançando na pedra do trem bala Joga a sereca safada, porque eu tô desbocada Vai fudendo a onda de madrugada Já tá amanhecendo e você tá mó safada Tô na pedrinha do trem bala, já é sete da manhã Ela tá atrás de mim, ela quer tomar um bombocã Cacetada, a cara fica caralho, ela é minha fã Vou te dar em um papo reto melhor Sota em pó Desculpa Ivan, eu tô comendo sim, vã 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 É hoje, é hoje, é aí da mim Era oral, era oral, era oral Aê, moleque Trem bala, trem bala Boto a capiroca nela lá pras oito da manhã Ela me deu ontem que é vida de novo, porque eu virei talibã Boto a capiroca nela lá pras oito da manhã Ela me deu ontem que é vida de novo, porque eu virei talibã Desculpa Ivan, eu tô comendo sim, vã Desculpa Ivan, eu tô comendo sim, vã Tá de manhã, tá de manhã, man Ó o sol lá, ó o sol, subindo Geral e brazando Na onda da bala, estrago ali no trem lá Não tem calor, até sete horas da manhã Quando o Davi solta esse beat Ela vendo se movimenta O Davi tá do beat Ela vendo se movimenta Escorrela na pirâmide A buceta descendo, descendo Escorrela na pirâmide A buceta descendo, descendo Tá na onda da Bahia Hoje ela vem na terra Vai, espanca, espanca, espanca Espanca, espanca Espanca, espanca Espanca meu poca buceta Vai, espanca, espanca, espanca Espanca meu poca buceta Ela espanca, espanca Espanca, espanca Espanca meu poca buceta Ela espanca, espanca Espanca meu poca buceta Ela espanca, espanca Vem me dando porcetada Na onda da bala a noite inteira Vem me dando porcetada Na onda da bala a noite inteira Vem me dando porcetada Na onda da bala a noite inteira Hoje rola é pela favela, tá me que tu tá de boa Interagindo com a cria da boca, tu ficou toda boba Se apaixonou pelo cria, botou numa metralhadora Hoje vai comer você, mas já comeu Os olhos da amiga toda, senta na pica, na pica de boa Hoje na onda da gota, vai sentando na piroca Gritando igual uma cachorra, senta na pica, na pica de boa Hoje na onda da gota, vai sentando na piroca Gritando igual uma cachorra, esse é o DJ Davi Dominando a porra toda, é o MC Nael Pode vir menina louca, senta na pica, na pica de boa Hoje na onda da gota, vai sentando na piroca Gritando igual uma cachorra As patricinhas sob o morro, e aqui fica encantada Quando vê nossas PT, de pé tão adaptada A vida USB lançou, calma, dá uma segurada Só vai sarrar na glock a parte que for pra minha casa Só vai sarrar na glock a parte que for pra minha casa Hoje tu fode com o piquitim, com o Mateus e sua safada As patricinhas sob o morro, e aqui fica encantada As patricinhas sob o morro, e aqui fica encantada Quando vê nossas PT, de pé tão adaptada Quando vê nossas PT, de pé tão adaptada A vida USB lançou, calma, calma, segurada Só vai sarrar na glock a parte que for pra minha casa Só vai sarrar na glock a parte que for pra minha casa Só vai sarrar na glock a parte que for pra minha casa Hoje pistola e de rádio, não importa o que tô tendo Quando eu passo no trem, balé, várias piranhas me querendo Eu vou te passar visão piranha, e tu vai descendo Desce, sobe, sobe, desce, em cima do armamento Desce, sobe, sobe, desce, em cima do armamento Davi, vai te chamar, vem mostrar o seu talento Vai te chamar, vem mostrar o seu talento Vai te chamar, vem mostrar o seu talento Desce, sobe, sobe, desce, em cima do armamento Desce, sobe, sobe, desce em cima do armamento Não importa se ela custa muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sentimento Ela tá que não para 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 Ela é braba Ela é braba Ela é braba É que essa novinha sentando é o trem E me dando bucetada É troca forte como ninguém Ela é braba Ela é braba Na roda do balão Ela tá que não para 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 Sem me empurrar E quanto mais eu vou gemendo O novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me foge mais Ao mesmo volume da putaria aí E empurrar, empurrar, empurrar Que eu sou puro, empurrar, empurrar Que eu sou puro, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Fade, 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 fade Fude, fude, fude Bota anela, bota anela Aquece no cacete, farmacêite desce, me chama de safado, solto o capanete Aquece no cacete, farmacêite desce, me chama de safado, solto o capanete Vai aquecendo, vai aquecendo, é o piquenho Vai aquecendo, vai aquecendo, é o piquenho Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai descendo, descendo, vai Milma seta, Milma seta, Milma seta Vai Didi do baile, reventa a floral Milma seta, Milma seta, Milma seta Vai Didi do baile, reventa a Tree Droga a ví que tá tocando é putaria confirmada Que 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 tá cantando é putaria, confirmada Quando solta putaria, as piranhas se amarram Que no baile do trem bala, você faz essa parada Os cria mandar, você faz essa parada O Davi mandar, você faz essa parada Joga xota na PT, na PT cromador 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 Gosta pro Vic Tim, que tu é puta e é safada Gosta pro Davi, que tu é puta e é safada Ela não quer te dar pra playboy, ela quer dar pra bandido Quer sentar pra quem trafica, quer dar pra quem troca de gol O Davi vem jogando, o DG que tá te chamando O Davi vem jogando, com a xereca vai sentando O Davi vem jogando, Davi que tá te chamando O Davi vem jogando, com a xereca vai sentando O Davi vem jogando, o Davi que tá te chamando O Davi vem jogando, com a xereca vai sentando Ela vai sentando o DJ Davi, com a onda da balinha Ela vai sentando o DJ Davi, com a onda da balinha Minha mina é patricinha, com a garota boladinha Se botar na boca tem caô Chama aquela sua amiguinha, garota safadinha Que o baile aqui já começou Aqui tá monitorado, vou dar logo meu papo Só quero piranha no setor Quando ele não tá guardado Vai como aqui do alto Nós tá cheio de ódio e ancor Desce na PT tomada No peitão de goiabada Que hoje tu fode com o zapô Desce na PT tomada No peitão de goiabada Que hoje tu fode com o zapô Desce na PT tomada No peitão de goiabada Desce, desce pro Davi amor Ela quer fuder com o Mateuzinho Quer fuder com o DJ Davi Ela brota no trem bal pra sentar Pros irmãozinhos Então cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, você senta na minha piroca Rebolando bem gostoso Então cê tá aqui, cê tá aqui, cê tá aqui Cê tá aqui, você senta na minha piroca Rebolando bem gostoso Ela brota no trem bal pra fuder com o DJ Davi Ela brota no trem bal pra fuder com o DJ Davi Vem me nera se torna pieta-nabjeta-nabjeta na pica Vem me nera se torna pieta-nabjeta na pica